Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. Estou gravando esse vídeo aqui bem simples, tá? Para falar para vocês da minha experiência com o avaliador premiado. Falar se ele realmente funciona é uma dúvida de muita gente, eu estou usando ele por mais ou menos um mês. Um mês e pouquinho, não faz tanto tempo assim, mas já dá para tirar uma boa base. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu tinha dúvida e eu creio que você possa também, como o que tem que fazer lá dentro, quanto que dá para você receber, se dá mesmo para você ganhar muita grana ou não dá. Então presta muita atenção, tá pessoal? Porque é um dos aplicativos mais falados do momento e eu vou tirar algumas dúvidas aqui, tá? Antes de mais nada, já preciso te passar um recadinho, um alerta importante que vai prevenir, evitar de você perder seu dinheiro, tá? Porque tem muita gente aí fazendo sacanagem. O que está acontecendo? Como ele está sendo muito vendido, muito falado, eles vão lá, clonam um site oficial, faz igualzinho e na hora que a pessoa compra, infelizmente ela não recebe o aplicativo e fica sem o dinheiro dela, tá? Então para te ajudar, eu já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é o mesmo site onde eu comprei, que é o oficial, o avaliador premiado oficial. Você pode ver aí que às vezes os sites que não são oficiais, você vai ver que nem tem o nome do avaliador premiado. Então o que eu estou passando aqui para vocês é o que eu comprei e é o que vai dar certo para você, tá? O link está na descrição e fixado no primeiro comentário. Então assim pessoal, é um aplicativo que assim que você baixa, assim que você compra, você já consegue baixar. Ele serve tanto para iOS quanto para Android, tá? Então os dois sistemas operacionais vão funcionar normalmente. E você consegue ali fazer micro tarefas lá dentro, fazer algumas tarefas que você vai fazer no dia a dia ali, uns 10, 15 minutinhos no máximo, não precisa mais que isso, para grandes empresas que são parceiras do aplicativo. Eu vou citar uma que eu gosto de fazer bastante, que é a Shen, que é avaliar roupas, tá? Você vai passar ali uns looks ali para você dar uma olhada, se você gostou, se você não gostou. É um botão verde se você gostar e um botão vermelho se você não gostar, é bem simples mesmo, tá? E quanto mais você fizer, obviamente mais você vai conseguir receber, tá? Eu descobri isso através da indicação de um amigo meu, estava passando por uma situação difícil, estava fazendo bico, larguei meu emprego anterior, fui demitido, estava fazendo bico de motoboy à noite, na hospitizaria e eu precisava desesperadamente de uma renda a mais aí para conseguir pagar as contas que eu tinha anteriormente, né? Que ficou com o meu salário antigo, que era carro, que é aluguel, um monte de coisa que eu pagava e eu não estava mais conseguindo porque eu fiquei desempregado. Então, ele vem em boa hora, tá, pessoal? Dá para você tirar em média aí uns 1.500 até uns 1.800 reais. Se você aplicar todo dia certinho aí o que eu estou falando para vocês, se você conseguir ali ter uma constância de todos os dias fazer suas avaliações, você vai conseguir tirar esses valores. Eu já consegui pagar ali a parcela do meu carro, ainda sobrou um dinheirinho para eu sair fim de semana. Então, eu estou muito grato por esse aplicativo porque não é fácil a gente encontrar coisas boas que paguem de verdade, tá? Então, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá, pessoal? É um vídeo simples, eu peço perdão até se eu errei alguma coisa, eu não sou muito acostumado a gravar vídeo, mas eu fiz mesmo porque eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante gente, tá? Então, lembrando, só evita mesmo de cair em sites falsificados, funciona assim, o saque é via Pix, tá, 10 minutinhos já cai na sua conta. Então, imagina só você chegar no fim de semana, tá com mil, mil e pouquinho para você retirar. Isso é muito, mas muito gratificante, muito bom saber que ainda existem coisas boas, tá? Então, o link está na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Eu espero de verdade ter te ajudado.